A quanto tempo você vem adiando a troca do seu estofado? E aqui na Pico Labroto você tem design, sofisticação, conforto e preço. Ou seja, só não compra quem não quer, Marco. Isso mesmo, Ilhamar. Ainda mais essa semana que estamos com a promoção junto com o Banco Santander. Eu estou dando desconto à vista, um plus a mais, mais um descontinho ainda dividido em 12 vezes pelo Banco Santander sem juros para você. Você vai pegar sofá com a qualidade da Pico Labroto a partir de 12 vezes R$ 145. Uma infinidade de modelos, várias cores, a pronta entrega com a qualidade, o design, a garantia da Pico Labroto que você conhece. Olha gente, essa é a Pico Labroto sempre trazendo o melhor negócio para o cliente Shop Tour. Então vale a pena você conhecer esse showroom que fica aonde? Na rua Augusto Estresser, 1501, telefone é 377-1400. Semana do estofado, 12 vezes sem juros, é uma oportunidade única. Para você, hein?